Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o canal Ivo Silva Games Estamos aqui apresentando mais um ônibus da oficina Steam A famosa workshop Workshop da Steam Esse ônibus é o Scania Towering HD Ele foi criado por Mohamed Rasni e Bimo Saputro É os caras lá do exterior Vamos fazer uma viagem de passageiros até Manaus Presidente Figueiredo até Manaus, certo? Vamos lá Esse vídeo é uma apresentação do ônibus e também vai servir como gameplay Tudo preparado, podemos partir O ônibus já está aqui estacionado para pegar os passageiros Vamos lá Agora são sete horas e quatro minutos da terça-feira Vamos encostar aqui na... Vamos encostar aqui na... Da baia Da rodoviária Olha que ônibus bonito Lindo Abrir as portas Desligar o busão E colocar os passageiros para dentro E colocar os passageiros para dentro Os passageiros entraram Vamos fechar a porta Vamos fechar a porta Desfruta da viagem Dar uma ré Porque por ali não dá para sair Não dá para manobrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos embora em direção a Manaus Vamos embora em direção a Manaus Liguei Liguei o pisca Não tem pisca atrás Está com problema Só tem pisca na frente e do lado E vamos embora Prepare-se para virar a direita Pé na tábua Pé na tábua Pé na tábua Um ônibus muito silencioso É o Scania Tauri HD Esse ônibus vocês encontram na... Vocês encontram na oficina Steam Muito bom esse ônibus Muito confortável Ali no velocímetro Está falando 70kmh Vamos tacar o 80kmh O motor dele é na traseira Aqui na parte da frente não se ouve quase nada Muito silencioso aqui na frente Mas na traseira muito barulhento Se vocês verem ele tem uma câmera ali ó Uma câmera frontal Olha só que legal Tem um banquinho do copiloto Opa Esse barulho que vocês estão ouvindo é o... A retarder Parece um barulho metálico raspando Espelho retrovisor De um lado e de outro E esse busão vai que vai hein Ó Deixa ele até balançar Ó o balanço do bicho ó Ó Eita vai tombar esse negócio aqui Vamos simbora Pra Manaus Levando os passageiros pra Manaus De Presidente Figueiredo De Presidente Figueiredo A Manaus Ah e... Esqueci que esse... Esse mapa É o mapa norte Brasil Do Reinaldo Souza Diminuiu Diminuiu a velocidade Estamos chegando em Manaus já Parece que a gameplay vai ficar pequena Continua Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Vire à direita Senão verde Vamos embora Vamos esperar Vamos esperar Pela câmera externa Vamos esperar Pela câmera externa Parar no sinal No sinal vermelho Senão leva multa Vamos embora Vamos embora Resc indice Rescindos Descindos Fique Somos Tença Um Quase Vamos pegar a direita agora, virar a direita, ainda falta 7 km para chegar na rodoviária. Sinal verde, sinal verde, bora. Cara, esse ônibus é muito silencioso. Muito confortável. Sinal verde, vamos embora. Vamos entrar na rodoviária agora. Rodoviária de Manaus. Rodoviária de Manaus. Esse ônibus da hora se encontra na... Recalculando. Você encontra na oficina Steam. Aerotrux Simulator 2. Estamos no mapa Norte Brasil. Do nosso colega Reinaldo Souza. Isso daí. Desligando o ônibus. Vamos abrir as portas. Abrindo as portas. Desligando o ônibus. E deixando os passageiros. Vamos pegar a nossa graninha. Dois mil euros. Dois mil euros. Agora, os passageiros. Agora. A passagem entrar debaixo do ônibus. Fechar as portas. Vamos embora Vamos estacionar os ônibus aqui Para terminar essa gameplay Barbeiro Dá um rézinho Linda essa rodoviária Muito bem feita Essa rodoviária Tem dois ônibus encostados ali Tem uns carros Um orelhão Umas lixeiras Muito legal Rodoviária muito ampla É isso aí pessoal Vamos paradinha Abrir as portas E desligar o bichão É isso aí pessoal Bonito esse painel Olha Muito da hora É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Vamos ficando por aqui Se inscreva no canal Luzina legal É isso aí pessoal É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Se inscreva no canal Deixa o like E compartilha Falou pessoal Valeu Valeu E aí